ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Mulher é presa por matar uma adolescente por causa de uma discussão nas redes sociais. A vítima foi torturada, teve o corpo queimado e os cabelos arrancados. Feirantes da Panair são mais uma vez vítimas de assaltos. No local, um caixa eletrônico foi destruído e o prejuízo passou dos R$ 10 mil. Criança de 5 anos morre afogada no Cacau-Pireira. Supermercados de Manaus devem fazer o chamado viradão neste fim de semana, até a véspera de Natal. E algumas famílias vão inovar nesta ceia. A novidade são os cardápios veganos que trazem saúde e economia. Estes são os destaques do Jornal em Tempo desta sexta-feira, que já está no ar. Olá, boa tarde. Uma mulher de 26 anos foi presa por matar uma adolescente em julho deste ano na comunidade Fazendinha, que fica na zona norte aqui da capital. O crime foi por causa de uma discussão nas redes sociais. A vítima teve o corpo queimado, foi torturada a pauladas e ainda teve os cabelos arrancados. O crime aconteceu em 31 de julho deste ano. O motivo? Uma discussão por causa da publicação nas redes sociais da foto de uma amiga da vítima que exibia uma arma. A autora do crime teria perguntado de quem era a arma e a vítima, Mirelle Carvalho, teria dito à amiga para não responder nada a ela. E essa postagem dessa arma foi o que gerou uma discussão entre as pessoas envolvidas no delito. Assim, Líbia determinou que Fernando e Adriano chamassem a vítima, Mirelle, para a execução do seu plano maquiavélico, no caso, de matá-la. Adriano da Silva, de 23 anos, e Fernando Bentes, de 19, que era namorado da vítima, confessaram participação no crime, mas disseram que a morte de Mirelle teria sido motivada por ciúmes do namorado. A polícia descartou a versão. De fato, houve a morte, mas aquele depoimento era, sim, uma história de cobertura dos dois para que não se aparecesse o nome da mandante e também executora do crime, Líbia Fabrini. Segundo a polícia, após cometer o homicídio, Líbia enterrou o corpo de Mirelle, mas logo desenterrou com receio de que o cadáver fosse encontrado. Assim que retirou o corpo da cova, Líbia o levou a uma lixeira e, em seguida, o corpo da vítima foi carbonizado. Um crime com muitos requintes de crueldade. Além de queimada, a vítima foi torturada, esfaqueada, espancada com pauladas e ainda teve os cabelos arrancados. Líbia, que segundo a polícia, comanda um ponto de comercialização de drogas, permanece presa. Os dois mandados de prisão contra Adriano e Fernando, que já tem passagem pela polícia, também devem ser cumpridos. E olha, 75 presos do regime semiaberto feminino e masculino de Manaus e também de Itacoatiara vão ser beneficiados com a saída temporária de fim de ano. O benefício é autorizado pela vara de execuções penais e geralmente ocorre em datas comemorativas específicas, como Natal, Páscoa, Dia das Mães e também Dia dos Pais, para confraternização e visita aos familiares. Entre as condições impostas aos apenados, tem o retorno ao estabelecimento prisional no dia e hora determinados pela Justiça. Os detentos do regime semiaberto foram liberados desde ontem e continuarão a sair das unidades prisionais até domingo, na véspera de Natal. E um homem foi vítima de latrocínio, roubo seguido de morte. O caso foi no Monte das Oliveiras, Zona Norte de Manaus. O corpo de um homem identificado como Anderson da Silva Santos, de 59 anos, foi encontrado degolado dentro desta kitnet, na Rua Castanheira, no Monte das Oliveiras, na Zona Norte. O crime foi no fim da tarde desta quinta. De acordo com testemunhas, a vítima não costumava receber visitas aqui no local onde morava. Um rapaz nunca visto pela área tentava vender os pertences do homem, que possivelmente já podia estar morto. Pois é, eles estavam tirando as coisas e estavam oferecendo para vender. Mas eu não sei quem é o cara, não conheço e nem conheci o senhor que morava aqui. Segundo a polícia, a vítima foi assassinada depois de ter tido a garganta cortada por uma faca. Tudo indica que o crime se trata de um latrocínio, roubo seguido de morte. Da casa da vítima foram levados televisão, frigobar, celular e outros pertences. A principal suspeita é de que o autor seja um homem que foi contratado pela vítima. Temos um crime que possivelmente a vítima era um homossexual, dados os relatos que temos já no inquérito que está sendo investigado. E que a pessoa acaba ali se pondo em uma situação de risco. Na verdade, não é a questão da condição da sexualidade da pessoa, mas da situação que ele se põe. Que era uma pessoa que tinha vários parceiros, às vezes pessoas bem mais jovens. A especializada em homicídios e sequestros investiga o caso. E hoje, por volta das 10h30 da manhã, a esposa do ex-governador do Amazonas, José Melo, Edilene Melo, que foi secretária do Fundo de Promoção Social, prestou depoimento na sede da Polícia Federal aqui em Manaus. Durante a terceira fase da operação Maus Caminhos, nesta quinta-feira, a PF esteve em um salão de beleza de Edilene, no conjunto Vieira Alves. Segundo a polícia, existiram movimentações financeiras atípicas nas duas empresas em que ela é sócia. Após o interrogatório, Edilene foi liberada. Já o ex-governador, José Melo, permanece preso no centro de detenção provisória masculino, na BR-174, em uma cela isolada. Ele é acusado de receber propina de empresários em um esquema fraudulento, que desviava dinheiro da saúde do Estado. A seguir, Iremuã chama doadores por causa do baixo estoque de sangue. Amanhã, a coleta vai ser feita até às 5 da tarde. E ainda as chuvas começam a acelerar a subida dos rios Negros e Solimões. A cheia do ano que vem pode ser grande. A gente volta já. A que vem pode ser grande.